Camila, pega uma cueca pra mim. Eu ia na gaveta e não tinha uma cueca na gaveta. Fica tudo no seu devido lugar. Fazer pequenas coisas diariamente. Caixas organizadoras. Aí o que eu faço? Eu tiro uns 10 minutos por dia. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série K de Casa aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como hoje em dia eu me organizo melhor com as tarefas de casa. E gente, você tem que me valorizar nesse vídeo, porque eu tô gravando pela segunda vez. Eu tinha gravado com o Lucas. Participação especial, comentários dele, tudo. E o microfone estava desativado. Inclusive vou parar agora pra ver se esse microfone tá funcionando. Tá, tá funcionando. Tá tudo certo por aqui. Então vou começar de novo. A primeira dica é ter dias para fazer as tarefas domésticas. Deixa eu explicar pra vocês. Por exemplo, agora toda sexta-feira é dia de eu trocar a roupa de cama, por exemplo. Quinta-feira é o dia que eu começo a lavar roupa pra poder lavar tipo quinta e sexta. Ou no máximo quinta e sexta. E sábado no sábado eu deixo os tapetes pra lavar, panos de chão, essas coisas, sabe? E por que que eu estabeleci isso? Eu estabeleci isso porque antes eu simplesmente acabava esquecendo de fazer as coisas. Era tipo assim, o Lucas saia do banho e falava assim, Camila, pega uma cueca pra mim. Eu ia na gaveta e não tinha uma cueca na gaveta. Daí eu pensava, meu Deus do céu, eu não lavei roupa essa semana. Era mais ou menos nesse nível, sabe? Gente, ó, nós estamos com obra aqui do meu vizinho. Então, assim, não tem muito o que fazer. Se vocês escutarem os barulhos aí, é a obra do vizinho, ok? E depois que eu estabeleci esses dias, sabe? Tudo ficou mais fácil. Ainda mais quem trabalha em casa. Gente, quem trabalha em casa, sabe, né? Quem faz home office, acabam se misturando as coisas. Coisas de casa com coisas do trabalho. E eu sempre dava prioridade mais pro trabalho e deixava as coisas de casa pra fazer depois. Então, tendo esses dias, esses dias de fazer tarefas domésticas, também entram na minha agenda, sabe? Então, na minha agenda tá escrito lá quinta-feira. Dia de lavar roupa, sexta-feira, dia de trocar lençol. E assim, vai. Porque realmente, se eu não fizer isso, eu vou deixando as coisas pra depois e vai acumulando tudo. E vira um bolo sem fim. A segunda coisa que eu faço é fazer pequenas coisas diariamente. Então, assim, antes eu deixava pra arrumar tudo em um único dia da semana. E aí, eu passava o dia inteiro, assim, naquela faxina, naquele dia exaustivo, cansada, pra poder colocar tudo em ordem. Eu passava mais de uma hora e meia no meu closet só pra colocar as coisas no lugar. Sem ser limpeza, tá, gente? Sem ser limpeza. Eu organizando. Então, hoje em dia, eu tiro alguma coisa do lugar, eu já coloco no lugar. Ou se eu não coloco no lugar na mesma hora, o Lucas nunca... Deixa eu contar pra vocês, já que ele saiu. O Lucas nunca coloca nada no lugar na mesma hora. Aí, o que eu faço? Eu tiro uns 10 minutos por dia, uns 15, 20 minutos, enfim. O tempo que for preciso. Passo pelos cômodos e vou colocando tudo no lugar. Maquiagens que eu não coloquei no lugar. Às vezes, eu deixo iluminação jogada pela casa, sabe? Por exemplo, tem iluminação aqui no meio da minha cozinha, que eu tô gravando agora. Então, eu passo e vou colocando tudo no lugar. Isso facilita muito no dia da limpeza. Então, no dia da limpeza, eu realmente faço limpeza. Eu não fico organizando a casa, porque a casa tá organizada. Ela só tá suja, né? Eu só preciso realmente limpar os móveis, né? Tirar pó. Eu preciso limpar o chão, lavar o banheiro. Outro exemplo. Hoje, por exemplo, não é dia de limpeza. Mas o Lucas foi cozinhar, sujou um pouco ali a cozinha. E eu passei pano depois do almoço. Limpei a bancada, porque eu tava precisando limpar. Limpei a mesa. Então, assim, limpei o fogão também. Passei um paninho no fogão, sabe? Com verde e álcool. Pra não deixar acumular e ficar muito sujo durante a semana. Afinal de contas, hoje é segunda-feira, né? Então, aqui em casa, a gente limpa a casa mais final da semana. Então, se eu deixar alguma coisa assim, me diz, gente, que eu tô ficando mais velha, entendeu? Porque antes eu não ligava pra sujeira, não me incomodava muito. Mas depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu vi essa necessidade de me organizar também com as coisas da casa. Pra realmente tudo funcionar melhor. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que me ajudam na organização aqui, alguns itens mesmo. Vou pegar vocês aqui, vocês vão fazer um tour aqui por alguns lugares. E eu vou mostrar pra vocês o que eu gosto de usar também pra manter as coisas organizadas. Na geladeira, uma das coisas que me ajudam muito são organizadores, gente, ó. Esses organizadores de acrílico, por exemplo, sabe? Deixa tudo mais no lugar. Então, tem um só de fruta, tem um de tomate, cebola era pra estar aqui, mas acho que o Lucas guarda em outro lugar. Ah, que tá aqui, a cebola tá aqui nesse outro. Ah, eu tinha um outro aqui, mas o Lucas deve ter tirado. Uma coisa que eu faço também. Porque antes eu deixava tudo aqui, tipo, tomate, cebola, virava um mauê, estragava as coisas mais cedo, sabe? Então eu gosto de deixar só os outros legumes aqui, sem saquinho, sem nada. E gosto de usar esses acrílicos. Então esses acrílicos de geladeira, assim, minha geladeira mudou, minha geladeira é outra. Depois que eu comecei a usar eles. Outra coisa que eu gosto muito também, esse organizador de pratos aqui, que deixa tudo no lugar também. Eu tenho outros pratos, né? Lá em cima tem outros, enfim, mas os do nosso dia a dia são esses aqui. Então, ele tem lugar certo, entendeu? Então não tem risco de colocar em outro lugar, de ficar bagunçado. Já aqui no meu armário tem outras coisas que eu gosto de organizar, os mantimentos também, que eu quero indicar pra vocês que, gente, isso aqui é muito bom. Que são os potes herméticos, fica tudo no seu devido lugar, sabe? Então aqui eu tenho açúcar, arroz, macarrão, esse aqui é um de pipoca, mas acabou, preciso comprar pipoca. E aí eu coloco no lugar, mas esses potes, assim, de guardar mantimentos também me ajudam pra caramba. Organizadores de gavetas também, gente. Aqui é uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada, entendeu? Esses organizadores de gaveta, principalmente pra itens pequenos, né? Então aqui, no caso, maquiagem, não fica tudo bagunçado, sabe? Então eu gosto demais. Esse aqui é personalizado, eu que montei, assim, sabe? Que ele é realmente montável. Mais organizadores de gaveta dessa vez aqui, são organizadores de veludo pra acessórios. Olha só como que fica organizadinho. Imagina se eu tivesse tudo isso dentro de uma caixa aleatória, tipo num bolo, assim, sabe? Não ia ficar nada, nada organizado. Então esses aqui também gosto bastante. Caixas organizadoras, dão outro ar pro ambiente também. Então eu tenho aqui essas aqui de blusa de frio, tenho essas aqui que são calças, tenho essas aqui que são sutiã. Opa, tem o sutiã fora ali, né? Porque nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito, não é mesmo? Mas caixas organizadoras me ajudam demais. A minha lavanderia eu tenho várias. Deixa eu lá mostrar pra vocês, pra quem não assistiu o vídeo, vai. Aqui na lavanderia eu tenho caixas organizadoras no chão. Já tem aqui vídeo pela lavanderia, né? Onde eu mostrei. Aqui são os produtos. Olha como que fica tudo no lugar, gente. Caixa organizadoras você não usa ainda. Pega. Aqui são coisas que são bem feias, sabe? Que são ferramentas, essas coisas. Martelo, chave de fenda. Então assim, fica muito mais clean, né? Porque se tivesse aparecendo, são coisas que realmente não são bonitas, né? Não deixa o ambiente... Ai, bati a cabeça na porta. Não deixa o ambiente bonito. Então essas caixas ajudam demais. Eu quero mais caixas dessas ainda, pra colocar no banheiro, sabe? Colocar em vários lugares da casa. E é isso, gente. Essas são as dicas do Cade Casa dessa semana. Deixa alguma dica aqui que funciona muito pra manter a organização da sua casa. Deixa aqui nos comentários pra gente ler. Quem sabe eu aplico aqui em casa também e me ajuda. Espero que alguma dessas dicas possa ajudar você também. Se você gosta do nosso Cade Casa por aqui no canal, deixa o seu like, que é muito importante. Me ajuda muito. E se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal, Mica. Não custa nada. E assim você vai ficar por dentro de toda a nossa programação. Grande beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho